Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje quero falar com vocês sobre Itaucard, Itaucartões. Como é que é? Itaucartões, Itaucard? Fiquei com dor de cabeça agora. Pois é, o Itaú aposenta o Itaucard, a marca Itaucard, e reabre agora como Itaucartões. E o que muda isso para a gente, Leandro, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todo mundo viu aí o novo aplicativo Itaucartões no seu aplicativo. Acordaram com a mudança, com esse designer aí, do aplicativo Itaucartões, laranja, amarelo e o azulzinho aí, no aplicativo, onde as pessoas não precisaram fazer nada, a atualização foi automática e trouxe aí esse nome Itaucartões. Por que isso, Leandro? Porque a marca Itaucard confundia as pessoas, né? Ah, eu sou cliente do Itaú, tenho Itaucard. Ah, eu sou cliente do Itaú, eu tenho Itaucartões, né? Eu tenho vários cartões do Itaú. Então, olha como que soa bonito, né? Cartões Itaú, cartões Itaucar, né? Então, o que acontece? Houve essas mudanças aí, dando maior segurança para o aplicativo e para os seus usuários nos cartões Itaú, conforme nota, veja. Novidades. Estamos em constante atualização para garantir uma melhor experiência para os nossos usuários. Está na internet? Use o cartão virtual. Está na loja? Faça pagamento por aproximação. Itaucar agora é Itaú Cartões. Mais segurança com cartão virtual e modalidade com pagamento por aproximação. Além da praticidade de poder resolver tudo em um só lugar, no celular. Não possui cartões Itaú? Baixe o aplicativo e peça o seu cartão de crédito. Tem carteira digital? Adicione o seu cartão de crédito na carteira digital da Samsung Pay ou Google Pay para fazer pagamento por aproximação com o seu celular. Cartão virtual? Pague suas assinaturas no cartão virtual ou faça compras com o cartão virtual temporário de forma totalmente segura e gratuito e pode ser gerado pelo aplicativo. Renegociar pagamento de parcelar fatura? Renegocie o saldo total do seu cartão ou antes de parcelar fatura? Simule o parcelamento e tenha mais tempo para colocar suas contas em dia. Crédito pessoal? Concretize seus planos solicitando crédito pessoal no aplicativo. Dinheiro na conta em até 48 horas. Alterar vencimento? Para conseguir se organizar, você pode alterar o vencimento da fatura online através do aplicativo. Aumento de limite? Aumente seu limite pré-aprovado do cartão de crédito sem precisar ligar a central de atendimento. Linha do tempo? Aqui é muito fácil consultar fatura. Acompanhe detalhes de suas compras em tempo real. Fatura digital? Ative a fatura digital e receba por e-mail. Simples e sustentável. Fatura online? Com o aplicativo é simples de consultar fatura online, gerar boleto para fazer pagamento e gerar segunda via de fatura. Tudo na palma da mão. Solicitar a segunda via do cartão de crédito? Visa ou Mastercard? Solicite a segunda via do seu cartão de crédito. Acompanhe o desbloqueio de um jeito fácil e rápido. Parcerias e benefícios? Aproveite a loja de benefícios com muito desconto em lojas parceiras. Atendimento digital? Você não precisa mais ligar na central para realizar alguns serviços. Faça tudo pelo aplicativo. Para você que quer economizar, o Itaú Cartões também possui cartões de crédito sem anuidade. Basta pedir cartão Clique Visa Platinum ou Mastercard. Além de ter o design moderno, faz pagamento por aproximação. E para garantir ainda mais segurança, tem a opção de cartão virtual. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Olha pessoal, a mudança mesmo é um nome que aconteceu aí. Essa mudança, o aplicativo mudou de cor e tal. Mas em termos de interface do aplicativo, eu não vi muitas mudanças não do que era da Itaucard. Então o que acontece é que houve aí essa mudança para o Itaú Cartões, dando mais segurança para os seus usuários nos cartões Itaú. E o cliente pode aí acessar o aplicativo de forma natural, como antigamente no Itaucard. Então você encontrava o nome Itaucard, agora você encontra cartões Itaú. Está simples assim e dentro do aplicativo tem muitos benefícios. Então quem tem conta no Itaú, no caso no aplicativo Itaú Cartões, você vai ver ali que tem a opção de fazer empréstimos, fazer contratação do celular do Samsung, até em 21 parcelas sem juros, poder comprar aí o iPhone para sempre, no programa do Itaú, o iPhone para sempre. Você pode usar empréstimo pessoal, alterar vencimento, alterar limite, contratar um cartão novo, você pode ir lá no Contratar um Match do Itaú, conforme eu vou mostrar para vocês aqui também. Então mais ou menos foi isso que mudou, dando a cara do próprio cartão Itaú, porque o Itaú é laranja, então a fama do Itaú é o laranjinha, e o aplicativo ficou com a cara realmente do Itaú. Deixa eu mostrar para vocês, na parte de benefício você vai lá encontrar programa de pontos, acelerador de pontos, Samsung no Itaú, iPhone para sempre, parceiros Itaú, conforme mencionado aqui no aplicativo. Em serviços você pode contratar o acelerador de pontos dos cartões Itaú, crédito pessoal, open fines, parcelar fatura, pague contas, você pode pagar contas de outras instituições, de outros cartões, pelo cartão do Itaú próprio até 10 mil reais no aplicativo. Antecipar fatura, negociar pagamento, recarga de celular, seguros, acordo, carteira digital, Paypal, você pode ajustar o líquido do cartão, vencimento, cartão virtual, cartão adicional, desbloquear o cartão novo, fatura digital, meus cartões solicitados, pedir um cartão novo, Match, segunda via do cartão, comunicação digital, aviso de viagens, programa de pontos, Samsung no Itaú, iPhone para sempre, conheça o seu cartão, indique amigos, bloqueio temporário, confirmar compras, contestar compras, recuperação de senha e atendimento digital. Ou seja, continua do mesmo jeito, só mudou o nome. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Vamos para os abraços, então. Lucas Souza, um grande abraço. Vladivir Farias, um grande abraço. Lohania Carvalho, um grande abraço. Sebastião Ferreira Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.